Oi gente, no vídeo de hoje você confere as principais tendências para a mão da festa 2023, então não quer ficar por fora, fica no vídeo. Separei uma listinha aqui no meu celular para não me perder e vou colocar imagens para vocês do lado com a ilustração, com principais tendências dos desfiles agora do Prefall 2022, ou seja, essas tendências ocorreram agora no mês de janeiro, fevereiro, início de março e são apontamentos de vários estilistas, então eu fiz um balanço geral de tudo que eu vi de tendências nesses desfiles que eu acho que pega para a moda festa, então confere aí. Primeira tendência que eu acho que vocês devem ter notado são as plumas, gente, as plumas vieram para ficar, já apontei ela no vídeo que eu coloquei de tendências 2022 e agora eu vou reafirmar que elas continuam. Continuam, mas agora de uma maneira um pouco mais diversificada, vocês vão ver a pluma vindo com tafetá, pluma com couro, então ela está num mix, ela não está só junto com tecidos leves, né, nessa leveza da pluma, então ela tem uma combinação aí com tecidos de texturas diferentes, pode apostar que ela veio para ficar mesmo. Outro apontamento que eu fiz para 2022 e continua para 2023 são os drapeados, drapeados em tecidos leves, como no chifão, continuam. E um adendo aí, tem o drapeado que é feito toda a mão, né, que a gente faz ele preguiadinho, todo no corpo ali do manequim. E agora, uma alternativa para o drapeado de uma maneira um pouco mais leve e fácil de se fazer é o drapeado através de nós. Então vocês vão ver muito drapeado por nós, né, nós o próprio tecido. Então aquelas amarrações, aqueles cruzamentos, aqueles nozinhos centrais vieram para ficar. Então pode apostar nesse tipo de técnica de amarração que também vai pegar. Vou colocar do lado algumas imagens para mostrar para vocês como tem peça linda. Cada vestido de um ombro só com recortes na lateral aqui, gente, que fica... Eu já estou doida para fazer algum vestido nesse estilo. Terceira tendência aí que eu acho que pega é o tule fazendo a vez da pluma. A pluma, ela tem um valor agregado muito alto. Ela é cara, assim, para se colocar em um vestido de festa. Então ela tem ali um preço elevado. Então muitos estilistas, ao invés de usarem a pluma, eles apostaram no tule. Então você acha que é uma pluma, mas na verdade não. É um tule, né, franzido, fazendo essa vez ali da pluma. Dá um efeito lindo. Muito volume também. Então a gente vai ver muito volume agora para a parte de cima, né, para saias também. E o tule faz essa vez aí, deixando um pouco mais, vamos dizer, mais barato, né, o custo dessa peça. Se você estava com saudade de brilho, olha, temos aí tecido de paetê. Sabe? Quem gosta de brilho, sabe o que eu estou falando? Então muito vestido, justa ao corpo, com fendas, né, com uma série de fenda e paetê. Decote em V e só o paetê, gente, não tem erro. É o tipo de vestido que a mulher sexy gosta. Me conta aí nos comentários se você gosta ou não de paetê, que eu quero saber. E para terminar, fazendo a vez também da pluma, só com uma pegada um pouco mais leve, as franjas também vieram para ficar. Muito vestido lindo, com recortes mais assimétricos, né, com a franja caindo. Então, para vestido de festa, vestido que precisa de um pouco mais de glamour, essas franjas, que podem ser feitas de cordão, né, aqueles cordões bem fininhos, acetinados, fica incrível, gente. Agora eu quero saber de vocês, qual dessas tendências vocês vão apostar? Conta para mim que eu quero saber. E se vocês gostam de conteúdos como esse, de tendências de vestido de moda festa, enfim, me contem nos comentários que eu trago mais para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.